Fala aqui, filha Filha, dá tchau Vem, filha Posso pegar? Dá tchau, Papai Noel Vamos mandar agora Segura a sua neném Tchau, Papai Noel Você gostou do Papai Noel? Você pediu o brinquedo a ele? Você pediu o que pra ele de brinquedo? O que você pediu pra ele de brinquedo? O que você pediu de brinquedo? Eu pediu o brinquedo? Eu pediu o brinquedo Você pediu? Sim Caramba, a Tietê foi tirar foto do Papai Noel Meu, Tietê Você é muito corajosa Você é muito corajosa, hein? Não ficou com medo Ele é muito bonzinho Muito bonzinho Não, Papai Noel Papai Noel Papai Noel não É o Papai Noel Papai Noel não? Papai Noel não Mini Vamos lá no 5 Vamos lá no 5 Vamos lá no 5 Vamos lá no 5 Tá vendo? Tá vendo? Olha, olha, olha Que lindo Que lindo Olha, olha Mordeu Olha, olha Mordeu Olha, olha Olha